Eu sou idiota... Idiota... É um grande imbecil... Não é tão ruim... Minha Nossa Senhora! Mãe de Deus! Mãe de Deus! Bem-vindo a Viva Mills! Bom dia! Bom dia, Viva Mills! São 8h37 e tenho orgulho em dizer que temos pouco tempo agora. Conseguimos fazer isso sem perder completamente o que havíamos deixado no começo. É... Vocês estão ouvindo menos de dois dias antes do sol da meia-noite. Para todos aqueles que não conseguiram dormir, tomem uma xícara de chá bem quente antes de irem para a cama hoje à noite. E um lembrete a todos, o Festival Anual do Solstício de Amanhã, uma truta grelhada por dois dias que é uma delícia, chance de jogos e testes de habilidade para a contagem regressiva das horas antes do momento glorioso que podemos chamar de hora mágica. E lembrem-se, não percam a esportiva. Para aqueles inscritos para o churrasco que começa ao meio-dia, Farley, isso inclui você, meio-dia, não antes. Às 14h, o Rally de Corrente. Você tem que ter pelo menos 10 anos ou mais de 1 metro para participar. Música E aí, Farley, quem está ganhando? Eu. Muito bem, aqui vamos nós. São dois omeletes Denver, um mais torradinho, três sucos de laranja e dois cafés. Quero o seu com creme? Aham. Ele pode colocar creme no meu café todo dia. Vamos, Suzy. O xerife está esperando. Não deixa a comida esfriar. Nós só pedimos dois cafés. Você trouxe três. Ah, não. Esse é para o Jake. Ah, pode deixar que eu levo. Não, eu acho que eu posso cuidar disso. O cara novo aí merece tratamento real. Pega leve com ele, Suzy. Ele perdeu o irmão há alguns meses. Tenho certeza que é por isso que você está sendo tão legal com ele. Que burra samaritana que você é. É, eu faço o que eu posso. Ele é como o ar fresco por aqui, não é? Tá, tá bom, Suzy. Cai fora. Tá bom, tá bom. Toma. Manda um oi para o xerife por mim. Tá bom. Muito bem, garotas. Cuidado com o degrau, hein? Obrigada. Pode deixar que eu me cuido. A mão ainda está incomodando? Não, a mão está bem, doutor. Você é muito jovem para ter artrite, Jake. Sabe o que eu acho? Não. E eu acho que você machucou mesmo a sua mão no acidente. Uma fratura mínima no metacárpico, talvez até o carpal. Por que você não entra e deixa eu dar uma olhada? Minha mão está bem. Teve muita sorte de ter escapado daquele acidente. Só com a mão e o tornozelo machucado. Quando o dinheiro do seguro entrar e tiver seu caminhão de volta, peça para alguém dar uma olhada na sua mão, tá? Eu já disse. Minha mão está bem. Todo mundo é um cara durão. Claire, obrigado. David, você não acabou de sair? É. Ah, será que eu posso falar com você? Claro. Bom, eu tenho um congresso em Fairbanks nesse fim de semana. E eu posso levar alguém. Vai ser um fim de semana divertido. Desculpa, eu não posso. Você me disse isso ano passado. Eu estou achando que é pessoal. Doutor, eu tenho uma caçada, mas o Thomas queria que o senhor fosse na casa dele para dar uma olhada nas nossas matas. Estão com irritação na pele, peladas como porcos no açougue. Primeiro, Haas, porcos não têm pele. E segundo, eu sou médico, não veterinário. O que deu nele? É só uma metáfora. Obrigado, Claire. Vejo você no almoço. É claro, Haas. Olha, o café era para você. Não se preocupe, obrigado. Tá. Ele é persistente. É, com certeza. Sim. Qual o problema dele? Parece que ele não gosta muito de... Nessa cidade atrasada, sem agitação. Sabe, não somos muito divertidos. Se é que importa, depois de 80 dias estranhos, sem dormir, até o melhor de nós, ficar um pouco maluco. É. Essa é a desculpa para o Travis? O coronel? Ah, você chegou lá. Alguém tirou o fumo do cachimbo daquele homem. Obrigada, Claire. Tchau. Cuidado com os degraus. Por que você não entra e deixa preparar alguma coisa para você comer? Não, eu só vou terminar aqui. Ah, qual é, Jake? Você está consertando a minha escada de graça. É o mínimo que eu posso fazer. Além do mais, você pode provar da boa e velha hospitalidade do norte. Coronel Fred Sherman, afaste-se. LT! 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 Oh, mas que droga! Droga! Oh, mas que droga! Pode sentar. Vou te atender. Obrigado. Foi como da outra vez. As garotas vão querer mais um pouco de café? Obrigada, Clare. É o nosso último requerimento. O requerimento indeferido e o encontro anual de solstício da Liga das Mulheres está suspenso. Toda renda do churrasco de amanhã vai para o fundo para a restauração do café Beaver Pelt. Obrigada, Edna. E muito obrigada, Maggie. Vocês são muito generosas. Já terminaram? Sim, já. Tudo bem. Vou tirar isso do caminho. O café da manhã é por conta da casa. Não quero que recuse. Aqui está o seu, Farley. O de sempre. Eu só tolero o comportamento dela nessa época do ano por causa disso. E fica pior nessa época. É engraçado vindo de um cara que joga xadrez com ele mesmo. A comida está fria. Comida de graça, Farley. Quer comida quente, pague por ela. Tome um pouco de café. Escuta. Qual é o lance com a Edna? Ela está falando com a melhor amiga, Maggie, que morreu no ano passado. Ela ainda não aceitou isso. Então, estamos apoiando até ela conseguir superar. Obrigado de novo. Tchau. Jake, você já está na cidade há algum tempo. Quanto tempo planeja ficar aqui? Eu não sei ainda. Depende da indenização do meu seguro. E por que ainda não saiu? Nossa, isso foi muita intromissão. Desculpa, você não quer falar sobre isso, né? Tudo bem. Eu só quero dizer que sinto muito o mesmo pelo que aconteceu com seu irmão. Eu vou lá terminar seus degraus. Tá, tudo bem. Claro, eu levo alguma coisa pra você comer lá fora. Tá, eu agradeço. Tá. Claire, você é um idiota. Me vê o cardápio, por favor. Eu vou atender vocês. Acaba de chegar aqui. O coronel Travis manda lembranças aos palhaços que jogaram um presente na piscina dele. Não tem graça. Não tem a menor graça. Ele só pede que se vocês levaram o estimado vira-lata dele, que por favor o devolvam. Parece que as brincadeiras do festival este ano estão começando cedo. Com a cabeça de um alce numa piscina. E aqui vai uma boa música country de coração partido, dedicada ao coronel. E aí Música Posso me ajudar, doutor? Bom, chame de coração, chame de meu juramento hipocrático. Só não suporto ver um homem com dor. Vou dar uma olhada na sua mão, Jake. Tá bom. E aí, dói? Um pouco. E assim? E aí, mas... Bom, a boa notícia é que está deslocado. Qual é a má notícia? Está deslocado. Eu posso colocar no lugar, mas, por outro lado, matá-la ou imobilizar não vai adiantar muito. Vai ter que limitar as suas atividades. Eu vou te dar uma injeção para diminuir a dor antes que eu... Sem agulhas. Desculpa, eu odeio agulhas. Tá, tudo bem. Você sempre atende a domicílio, doutor? Assim, a minha mão te deixou tão preocupada? A maioria dos meus trabalhos são a domicílio. Mas os velhos não querem ir para a cidade ou não podem. Então, você me ouviu conversando com a Claire no café, não ouviu? É. Olha, eu tento me meter só com a minha vida. Bom, eu gosto muito dela. E o que ela acha disso? Ofereça uma chance a uma garota entre um médico de Nova York e um caminhoneiro de gelo. O médico sempre vai vencer. Eu não estou competindo por ela, viu, doutor? Você é o que está dizendo, mas eu vejo como você olha para ela. Ela é uma mulher atraente. É onde eu quero chegar. Daqui a algumas semanas, quando você pegar a sua indenização e for embora no seu caminhão novo, eu ainda vou estar aqui. E ela também. Obrigado por vir, doutor. Quanto eu te devo, hein? É por conta da casa. Olha, não tem que me fazer nenhum... Tá, tudo bem. Eu... Pensei que gostasse dela. Desculpa o mal entendido, tá? Tudo bem. Faltam 36 quilômetros para o destino. Ah, não. De jeito nenhum. Oh, bingo. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. 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 Faltam menos de 24 horas para o Festival do Solstício. Venha com apetite, porque o perneio assado vai estar de matéria. Para a mulher que ligou alegando ter localizado a maior cacatua, a lua do Alasca circulando nos céus de Beaver Mews. O maior pássaro que você verá nos céus do Alasca é uma águia careca. E acredite, a menos que ela tenha a mesma pele bolhosa que as massas do Thomas, todas as águias têm pena. Mas o Vinny e o Hepton querem realmente um pouco do que você estiver usando. Legal, não é? Você tem que adorar o nosso verão. Deus ajuda quem cedo madruga? Não consegui dormir. A maioria dos novatos não conseguem. Não com um dia de sol. Leva algum tempo para acostumar. Como não ter sinal de celular, ou então não conseguir pegar um cappuccino de soja desnatado, sem açúcar e descafeinado em cada esquina. A verdade é que a maioria não se acostuma com isso. A maioria delas vai para o México nessa época do ano. Fica meio desolado com a cidade vazia. Você acorda cedo? Ou está tarde? Eu não estou sabendo. São cinco da manhã. O dia do festival é sempre cheio. A Claire deve chegar aqui cedo. Tenho o preparo do café. Eu soube. Tem um pouquinho aqui. Que cheiro é esse? Meu rapaz, peça um daqueles cappuccinos de soja agora. Isso não é pedaço de alce. Ah, já começou. Começou o quê? As loucuras do festival, as pessoas ficam um tanto violentas. Eu soube. Suzy, disparos na Floresta Sul. Eu vou dar uma olhada. Entendi o do chefe. Você quer uma carona? Quero. Não fique muito empolgado. Provavelmente é só o Farley ou o Haas atirando em algum alce. Abaixe essa arma aí. É o chefe Dawson. Quem estiver atirando com esse rifle está próximo de área residencial. Chefe. Chefe. Haas, abaixe essa arma. Haas. Haas. Alguma coisa... Tudo bem, tudo bem. Calma. Vamos ouvir. Alguma coisa me atacou. Eu nunca tinha visto nada igual ao monstro. Haas. Tem fumado alga marinha? Não, não, não. É real. O que é real, Haas? Calma. O que é real? Não, não, não. Não é deste mundo. Tudo bem, tudo bem, Haas. Calma. Vamos. O que você está pensando? Estou pensando que esse sol não pode ser rápido. Parece que é o mais louco de todos os anos. É, mas e se alguma coisa o atacou? Não, nada o atacou, Jake. Ele não dorme há três dias e não tem juízo por estar aqui fora caçando essa hora. Não, sabe? Uma mente cansada faz coisas a um homem. Dá uma olhada ali. É o Dr. Yates. Como você sabe? Estive com ele há poucas horas e ele estava usando essa camisa. Pelo amor de Deus. Não acredito nisso. Cadê o resto dele? Boa pergunta. Suzy. Não, Chef. Estamos ao sul, na 64, no cruzamento com a rodovia Tillens. Traga o carro e o kit de limpeza. O que aconteceu, Chef? Alguma coisa pegou o Dr. Yates. Yates? Recebi uma ligação sobre o carro dele estar abandonado uns 20 quilômetros a leste da cidade, cerca de 45 metros da rodovia Estadual 34. Está sendo revocado agora. Se o carro dele está lá, o que o braço dele está fazendo aqui? O que você disse mesmo que viu? O monstro. Não é deste mundo. É, nós sabemos. Nós sabemos. Mas onde estava? Bom dia, Edna. Bom dia, Farley. Oi, Claire. Feliz Solstício, café Birve Pelt e Claire falando... É? O quê? Tudo bem. Tá, obrigada. O que foi? Aconteceu alguma coisa com o Dr. O chefe está vindo para cá, quer fazer uma reunião. Você os mata, nós os empalhamos. Eu acho que... Haas? Você está bem? Não. Tudo bem, escutem. Eu sei que querem saber o que está acontecendo. E a verdade é que eu gostaria de poder dizer. Agora o Dr. está desaparecido. Eu estaria mentindo se dissesse que as perspectivas de encontrá-lo vivo... são boas. Nós temos um predador lá fora. O quê? Um voador. Que tipo de predador voador? Tudo bem, tudo bem. Tenham calma. Será que ele resolve? O Haas aqui disse que viu alguma coisa no céu. E é por isso que precisamos tomar algumas precauções... até sabermos melhor com o que estamos lidando. Em toda a vizinhança, pode ser uma mãe urso protegendo seus filhotes. Mas do céu, chefe, ursos não voam. Eu sei disso, Farley. Só o Haas disse que viu no céu. Eu sei o que vi, chefe. Acreditamos em você. Como pode não saber o que é? Quer dizer, não há muitos predadores por aqui que não tenhamos visto antes, não é? Talvez tenha sido o oce voador do coronel. Olha, isso não tem graça. Não estou sendo engraçado. Nós temos um predador não identificado, perigoso lá fora. E eu preciso tomar sérias precauções. Cacatua. Até que, enfim, alguém vai resolver. Cacatua do Alasca. Cacatua. Meu Deus! Meu Deus! Mas o que é isso? Suzy, o que está fazendo? Bom, foi o senhor que disse para eu trazer, Sheila. Você também perdeu o juízo, Suzy. Leva essa coisa daqui e coloque na geladeira da delegacia. Tudo bem, tudo bem, calma. Bom, já conhecem a manobra. Crianças, animais de estimação, criação. Todos trancados. Todo mundo dentro de casa. E eu não quero ver ninguém correndo na floresta em metade da caçada de ganso assado. Eu vou prender eles também. Entendeu, Farley? O quê? Agora eu vou ligar para o Caça e Pesca. E eles vão mandar alguns dos rapazes deles. Tudo bem. E quanto ao festival? Chefe, se cancelar a única coisa que mantém esta cidade sadia, a única coisa que os faz lembrar que o sol finalmente vai se pôr em alguns dias. Isso é tudo que nós temos nessa época do ano. Apesar do doutor, nós queremos o festival. Chefe, não pode cancelar. Eu não vou cancelar nada. Ainda não. Olha, eu acho que um adiamento pode ser uma boa ideia, só por segurança. Eu concordo com o Jake. Não podemos adiar. O solstício vai acabar esta noite. Bom, eu acho que vai cometer um erro. Todo mundo sabe que eu estou aqui só para ajudar. O que é preciso. Muito obrigado. Chefe, responda. Prossega, Suzy. Acabei de receber uma ligação do Thomas gritando alguma coisa sobre as marcas dele. Parecia nervoso. E depois o telefone dele ficou mudo. Entendido, Suzy. Eu estou indo para lá. Obrigado, Claire. Tá, se cuida, Chefe. Obrigada. SANTO DEUS! Eu avisei aqueles caras arrumadinhos do escritório. Agora temos uma invasão inteira. Um quinto do meu horário do programa já se foi. Se você ainda não sabe das novidades, o doutor está desaparecido. Se souber de alguma coisa, ligue para cá. Esta vai para você. O doutor não está desaparecido, sua tonta. Ele virou café da manhã e todos nós vamos virar almoço. Envie as tropas. Envie as tropas. Fazenda Minky. Envie as tropas. Envie as tropas. Envie as tropas. Não tem os moradia. O coronel está havendo cerveja e com o cereal. Envie as tropas. Envie as tropas. Lá de pôr-la. É isto, não tem os moradia. O coronel está a honrar. O coronel está tomando cerveja com o cereal. O coronel está tendo esse horário. Não tem pessoas que esperam. É uma invasão. Chame a guarda. O quê? Alienígenas répteis. Um deles passou pelo meu veículo. Alienígenas répteis. Você tem que ir para casa e dormir um pouco. Vai ficar igual ao Haas. Haas? O que aconteceu com o Haas? Você não sabe? Escute, moça. Chame o chefe no rádio. Eu vi aquela maldita coisa que matou o doutor. Eu não posso chamar ninguém, a menos que preencha o doutor. Um relatório de incidente. Relatório de incidente? Você vai preencher relatórios de mortes para a cidade inteira, se não chamar o chefe. Chefe, responda. Chefe? Chefe? Tomas! 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 E aí, coronel, como vai? Veio fazer uma dedicatória para o doutor? Você precisa fazer uma transmissão de emergência. Por quê? É Roswell, Hampton. Começou de novo, garota. E eles parecem répteis. Uma mãe enorme voou por cima do meu veículo. Aham. O senhor tem dormido bem? Mas que diabos? Estou tão consciente quanto um cara acordado. Agora preste atenção. As pessoas precisam saber. Se você deseja muito um bife grosso mal passado ou um pernil, vá direto para... Tire os malditos fones dos ouvidos, garota. Coronel, eu respondo a mais alta autoridade. Só um oficial estadual pode autorizar uma transmissão de emergência. Essa cidade inteira está perdida. E eu sou o único são. Desculpe, coronel. Existem regras e regulamentos. Eu não posso simplesmente pôr no ar um anúncio de emergência. Maluco. Fale. Ele vai. Fale, eles pousaram. É, o quê? Alienígenas? Do tipo répteis voadores. Eu vi duas vezes. Será que não foi a criatura perigosa que pegou o Dr. Yates? É por isso que estou em pânico. É, pode apostar. Cordeiros para matança. Estou por minha conta, como no Vietnã. E aí, o que o coronel disse para você? Que viu répteis voadores no céu. A mesma coisa que ele me disse. Parece bom. Pegou algum com os juízes? Só eu e você, bro. Não. Transmissão de emergência. Isso é uma transmissão de emergência. Precisamos de ajuda. Ah, não. Não. Barnes! Qual a sua posição? Barnes, está na escuta. Barnes! Barnes, responda! Acorda, Barnes! Desculpa, chefe. Aqui, no Festival do Solstício de Verão, está tudo tranquilo. Está ficando cheio e o cheiro está ótimo. Para tudo! Repita. Tem várias vítimas. Liga para os patrulheiros estaduais. Para tudo com minha autoridade. Leva a cidade inteira para fora da área. Entendido. O festival está encerrado. Temos uma situação de emergência e o festival será fechado. Ficou doida? Ordens do xerife. Guardem tudo. Não entrem em pânico. É só por precaução. Por favor, fiquem calmos. Ai, meu Deus! O que vocês estão olhando? Ai, meu Deus! Socorro! Ai, meu Deus! Mas o que é isso? Aqui. Meu Deus, cuidado! Espresso. Vamos! Vamos! Aqui atrás! Isso, isso. Não. Isso, isso. Ah! Oh! Ah! Oh! 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 O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Socorro! Vocês sabem? Me ajuda aqui! Vem, despresta! Meu Deus! Socorro! Tudo bem. Estão todos bem? Tem alguém ferido? Ferido? As pessoas estão morrendo! Eu sei. Estou falando aqui dentro. Estão todos bem? Tem alguém ferido? Eu estou bem, mas que droga foi aquela? Não faço a menor ideia. Aquilo parecia um dragão, não é? Eu sei, mas não faz sentido. Um dragão? É loucura. Cadê o telefone? Os telefones não funcionam. Aquela coisa arrancou um monte de postes. Estourou os fios. Levou tudo do telhado do meu estúdio. Você viu aquilo? A coisa é uma besta. São as revelações. Estamos todos condenados. Edna, calma aí. Vai. Escuta, tem certeza que os telefones não funcionam? Claro, e a gente não tem energia. Estou dizendo que é a revelação. Do que está falando, Edna? Da Bíblia. E o grande dragão foi expulso. A antiga serpente chamada de demônio. E Satã, que engana o mundo todo, foi expulso para a terra. E seus anjos foram expulsos com ele. Revelação, capítulo 12, versículo 9. É o fim dos dias. Estou dizendo que nós atraímos para cá a ira de Deus. Essa é a Bíblia, é? Tem uma explicação melhor? Disse que era uma cacatua. Eu estava em choque. Eu nem estava pensando direito. E agora pensou em outra coisa? Era um... Um dragão alado. Isso é ridículo. Espera, espera um pouco. Deixa ele falar. Que história é essa raça? No polo nórdico, é chamado de Wyvern. Era um dragão tão feroz e tão terrível. Que diziam que havia nascido sozinho. E que é o diabo Condé. Deus do subterrâneo nórdico. Seu único propósito era comer os corpos dos malfeitores. Mas quando ficou enteado disso, começou a festejar com homens, mulheres e crianças. O que isso tem a ver com o preço do trigo no Alasca? Tem tudo, Farley! Quando ele cansou dos homens e mulheres e crianças... Ele entrou em um frenesi por comida tão feroz que... Acidentalmente mordeu Odin, o governante de Valhalla. Odin não aceitou isso. E baniu Wyvern para uma tundra congelada... Onde ele ficou para passar a eternidade preso a uma... Cápsula de gelo. Eu acho... Que agora, com todo esse gelo derretendo... Wyvern teria sido libertado para vingar seu massacre no mundo. Quer saber? A gente tem um problema real e o Haas tá contando uma parábola mística tipo... Morde mais do que pode mastigar. Uma parábola não arrancaria o braço do doutor. Eu não sei como é uma parábola, mas essa coisa maldita lá fora é um Wyvern. Como sabe de tudo isso? Meu pai era da Noruega. Quando nós pescávamos, ouvíamos... O eco do strondo... Do gelo se soltando das geleiras e caindo no mar. Ele sempre dizia... Que era o Wyvern acordando. Nunca significou muito pra mim. Até que aquela coisa tentou arrancar minha cabeça. Eu acredito, Haas. Eu também. Me diga... Tem alguma coisa nessa lenda que diga como detê-lo? Quando os vikings se preparavam para ir para o Mar do Norte... Eles faziam sacrifícios com virgens. Algum voluntário? Fale. Bom... Não podemos fazer isso, mas podemos chamar a polícia estadual ao chefe Dawson. Onde está o chefe Dawson? Eu tentei chamá-lo no meu rádio, mas... Eu não consegui nada. Nada! Eu acho que o chefe foi atrás do Thomas. Tá. E onde fica o Thomas? Eu sei onde ele está. Eu vou com você. Vocês vão ser comidos. Se ficarmos sentados aqui, não tem como ficarmos melhor. Hampton, Haas, vocês ficam aqui. Continuem tentando pelo rádio. Posso ir? Eu conheço um atalho. Alguém tem que ficar lá fora. Posso dirigir. Tenha cuidado. Suzy! Responda, Barnes! Dá escuta, Suzy! Responda, Barnes! Suzy! Droga, garota! Responda o rádio! Eu não acredito que tantos já morreram a Suzy, o David. Temos que manter a calma. O que fizemos, Jake? Como assim o que fizemos? Deve ter feito alguma coisa errada para trazer essa coisa para cá. Olha, eu sou caminhoneiro a minha vida toda e vi muita sabedoria na estrada. Alguma coisa disso tem que ser aplicada aqui. Ah, é? O quê? Coisas acontecem. Você devia ter saído da cidade enquanto podia. Talvez eu não quisesse ir. É? E agora? Ainda não. Então é tão louco quanto o resto de nós. Bom, então eu me enquadro. Vamos derrotar isso, Claire. Eu sei disso. O que vai fazer? Ele pousou bem ali. É? Eu vou dar uma olhada mais de perto. Você vai fazer o quê? Eu sei onde nós vivemos. Eu quero saber onde ele vive. É regra do jogo. Diabos. Se eles não querem me ouvir, que vão para o inferno. Vou atrás das autoridades sozinho. São os criminos. São os criminos. Olá! Tem alguém vivo? Olá! Alguém vivo? Olá! Alguém vivo? Essa coisa não vai me deixar passar. Tem alguém aí fora? Por favor. Aqui é Vinil Hampton, de Beaver Mills. Nós temos um problema. As pessoas estão morrendo. Isso é um SOS. Tem alguém aí? Temos que continuar nosso juízo sobre nós. O que está acontecendo? Isso não pode estar acontecendo. É o chefe. Pessoal, é o chefe. Ele está aqui. Alguém nessa frequência pode me ouvir? Chefe! Chefe, venha para cá! Chefe! Está voltando! Olha! Corre! Corre! Corre, chefe! Chefe, depressa! Rápido! Depressa, chefe! Edna, vem! Tudo bem? E agora? Acho que ele pousou bem ali. Eu só vou dar uma olhada se conseguir. Fica no carro. E... Use isso aqui. Mesmo se um beija-flor aparecer, tá? Tá legal. Tudo bem? Só volte logo, tá bom? Tá, eu volto. Tá legal. Ah! Ah! Jake! Ah! Ah! Jake! Ah! 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 Não! Jake! Jake! Graças a Deus. A Clarissa foi por pouco. Você está bem? Quem é? É o Coronel. Oi? Como sabia que a gente estava aqui? Não sabia. A coisa está no ninho, não está? É, ele está no ninho. Vai continuar matando as pessoas. Tem que tirar todos da cidade. Eu já tentei. Ela não vai deixar ninguém sair. O quê? Tem uma pilha de carros e corpos na Interestadual até onde a vista alcança. Nós somos a comida para essa coisa e está nos encurralando como animais. Vamos ter que lutar contra essa coisa. Vamos ter que matá-la. Finalmente, alguém que fala a minha língua. Precisa de ajuda. Eu tenho a solução. Vamos lá. Aqui é Jake Sutner. Responda. Responda, Beaver Mills. Aqui é Jake Sutner. Aqui é Jake Sutner. Responda. Oi. Aqui é James Sutner. Hampton, estamos ouvindo. Ouvimos você. Hampton, vocês estão bem? Não. Mas estamos fazendo o possível. Não chegamos à fazenda de Martas ainda. Estamos com o coronel e estamos indo para lá agora. Teve notícias do chefe. Você está me ouvindo? Ele está morto, Jake. Temos que sair daqui. Um grande êxodo. Não, escuta. Não façam isso. Fiquem onde vocês estão. Não saiam daí de dentro. Repito. Não saiam daí. Nós vamos até vocês. Nós vamos até vocês. Hampton, veja se há algum sobrevivente. Entendido, Jake. Não demora. Desligue. 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 Conseguiu achar alguém pelo rádio? Não. Pegamos vocês quando estava perto, mas a longa distância, nada. Aquela coisa arrancou a minha antena. Eu sei. Ele está fazendo ninho com todas essas coisas. Viu o ninho dela? Não ficaria surpreso. A coisa mais importante agora é achar um jeito de fazer contato com alguém fora daqui. Um rádio amador, sei lá. O que você tem, Repton? O meu está aí fora, mas eu vou precisar de uma antena. A antena? Quer dizer, a antena lá no telhado? É. No nosso não tem. O Tato tem uma mais poderosa que a minha. O Tato? Ficaremos expostos. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu também vou. Não, não, não. Fica aqui, Coronel. É que eu preciso me mexer depressa, sem ofensa. Desculpe, mas... Não olhe para mim. Não me ofendi. Eu sei o quanto estou devagar. Tudo bem. Coronel, posso levar? Claro. Precisamos de mais armas e munição. O chefe tem alguma coisa no banco de trás da caminhonete dele. A caminhonete está a uns 30 metros daqui. Tudo bem. Sabe usar isso? É claro. Aqui é o Alasca. Então vamos. Isso não adianta muita coisa. Bom, alguma coisa vai. Desculpe, não consegui ficar sentado atrás. Principalmente quando vi toda essa munição saindo. Pega isso. Seguro contra o urso. Seguro contra o uro. Seguro contra o uro. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Eu sei onde está o fio. Eu vou. Não, não, não. Deixe que eu faça isso. Isso é coisa para homem. Desculpe, não é coisa para mulher. Você fica aqui, tá legal? Entendido, Jake. Não demora. Tá. Espera um pouco para ter certeza que foi embora. Tudo bem, mas acho que ele já foi. Essa é a nossa grande chance. Eu vou lá. Ok, eu vou lá para a rua. Tá. Farley, por favor. Aí está, Farley. Eu vou precisar disso afiado. Claire, fique longe dessa porta. Jake, como é que está indo? Um já foi. Faltou três. Dois já foram. Jake. Só faltam dois. Jake, depressa. Eu estou vendo, eu estou vendo. Só falta um. Depressa, está vindo. Pronto. Por favor. ellos. Você Janet queira não se Stark. Você encontra se torne. Claro que vai participar. Trazem. E aí? Edna, por favor, um pouco de espaço. Desculpe, Edna. Estou muito cansada. Tudo bem, vamos tentar. Vai funcionar? Eu acho que sim. Conseguiu entrar no canal de emergência? Eu só espero que o sinal alcance onde a gente tem que alcançar e que fique forte. Lá vai. Responda, por favor. Aqui é de Beaver Mills. Temos uma emergência. Responda, por favor. Aqui é de Beaver Mills. Temos uma emergência. Departamento de segurança do Alasca. Estamos ouvindo. Câmbio. Aqui é de Beaver Mills. Precisamos de ajuda. É uma emergência. Está falhando. Consegue aumentar a frequência? Não, é tudo o que temos. Aqui é o chefe Dawson, de Beaver Mills. Estamos declarando estado de emergência. Qual é a natureza da emergência? Qual é a natureza da emergência, chefe? Câmbio. Temos um incêndio no gasoduto. Gás explosivo. E as linhas telefônicas caíram. E temos mortos e feridos aqui. Mas, Jack, não temos gasoduto. Não. Temos um problema com o Wyvern. Mas o que você diria a eles? O que eu devo dizer, então? Só estava falando. Repita. Que tipo de explosão? Câmbio. Explosão de gás. Linhas telefônicas caídas. Mandem ajuda imediatamente. Estamos perdendo eles. Está falhando, chefe. Vamos ligar para vocês em um número fixo. Não, não. Estamos sem telefone. Mandem ajuda imediatamente. Isso aí, Luiz. Bom, e agora? Desculpe. Se o Farley e o Haas conseguirem combustível, eu acho que vamos poder preparar alguma coisa. Aqui é de Beaver Mills. Temos um SOS. Câmbio. Farley e Haas estão bem atrás. Eles conseguiram combustível. Temos suprimentos com combustível. Vamos, Farley, mexa seu traseiro. Estamos quase lá. Farley, não tenha um ataque de asma agora. Mas, Haas... Ela pegou o Farley! Ela pegou o Annie! Depressa. Fique junto do coronel. Meu Deus, Farley! Tudo bem, tudo bem. Só machucou um pouco. Vamos pra dentro. Vamos lá! Toma! Ah! 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 Oh, meu Deus. Oh! Deve aparecer a qualquer momento agora, não acha, coronel? Pode ser. A vontade de Deus. Vamos. O gás está acabando. Este será o último café por um tempo. Ah, tudo bem. Dá para outra pessoa. Estou legal. Obrigado. Eles precisam dormir, e nós precisamos de você acordar. Foi minha culpa, sabia? O quê? O acidente com meu irmão. Eu acho que todos temos razões para pensar por que isso está acontecendo. Algum preço que estamos pagando por coisas que fizemos de errado na vida. Não. É como você disse, Jake. As coisas acontecem. Está além do nosso controle. Bom, você não matou seu próprio irmão. E nem você. Você estava dirigindo um caminhão. O gelo por baixo fez escorregar. Foi isso que ouviu? É. Tudo que ouvi foram boatos e fofocas. Me conta o que aconteceu naquela noite. Naquela noite. Bom, a noite tudo é pior porque... está tudo... tão quieto e preto como o breu. E as luzes... dançam no norte, na sua frente. Eu já estava guiando há 30 horas, direto. Meu irmão Terry pegou um resfriado e não tinha condições de dirigir. Ficou por minha conta quatro dias direto. E... Você tem aquelas... luzes... à noite. E acha que está alucinando. Tudo que consegue ouvir é... o som do gelo... quebrando debaixo das rodas. e só espera que... as rachaduras não se tornem buracos. Bom, digamos que... as rachaduras ficaram mais altas. Eu era um cadáver correndo, eu já devia saber. Terry não queria sumir, mas... a grana era boa. Eu sei lá. Bom, o dinheiro era bom, então... era isso que eu estava dizendo. Não precisávamos disso, Claire. Tivemos um bom ano. Estávamos... bem. Não precisávamos fazer essa corrida. Não essa. E por que fez? Eu não sei. chame de ganância... de... orgulho. Eu não pensava nessas coisas até então. Tudo que eu sei... é que tínhamos que continuar... forçando cada vez mais. Mais uma corrida, mais um quilômetro, mais um dia. se você escuta alguém dizendo... eu não posso fazer qualquer coisa... é que você força ainda mais. Então é por isso que... a morte do Terry me deixa tão mal. Não poderia ter parado? Virado? Por mim, não pararia. Eu... tinha que continuar rodando. Forçando. Foi aí que o gelo começou a derreter. E foi tudo muito rápido. A... traseira do caminhão veio pra frente. Depois bateu do lado do Terry. A água e o gelo começaram a entrar. Parecia que o diabo estava agarrando você... com suas garras de gelo. Eu... segurei Terry... fui até ele... o caiaque veio batendo... acabei quebrando minha mão e... eu... segurei Terry... a cabine inteira caiu. Estava muito frio naquela cabine. e... eu... não consegui mais segurá-lo... e eu larguei... eu... eu o matei. Eu... eu... o matei. Você não o matou, Jake. Foi um acidente. Não, não, não foi. Não foi um acidente. Foi minha culpa. foi minha ganância, minha arrogância... foi meu orgulho que o matou. Jake... você tomou uma decisão errada. Mas eu tenho novidades pra você. Foi a natureza que matou seu irmão. Olha, nas últimas 48 horas... eu vi pessoas que eu conheço morrerem. Pessoas boas. Eram pessoas honestas. Qual foi o erro delas? Qual foi o nosso acidente? está vindo? E está carregando alguma coisa? eu vou trazê-lo pra cá. Espere! Me ajuda! O que está fazendo? O que está fazendo? Ele está usando o dente como uísca. Por favor! Ele está esperando alguém... e buscá-lo pra pegar mais um. Me ajudem! Eu vou buscar. Não podemos deixar ele lá. Me deem cobertura. Me ajudem! Me deem cobertura. Jake, de pressa! Me ajuda! De pressa! Rápido, coronel! Farley! Está vindo, Jake! Cuidado! Eu vou tentar. Cuidado! Farley! Farley! Não! Não! Cuidado! Farley, não! Ei! Não! 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 Que droga, Farley! Aguenta firme, David! Coloque ele na mesa! Vai! Calma, David. Vai ficar tudo bem. Cuidado! Cuidado! Beaver Mills! Estão me ouvindo? Câmbio! Aqui é Beaver Mills! Deus! Aqui é a segurança do Alasca. Câmbio! Diga para ficarem longe, para não chegarem perto! Por quê? Trinta dias e está quase acabando. Câmbio! 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 Trinta dias e está quase acabando. Esse solstício foi incrível, não foi? Eu concordo. Acho que devemos comemorar alguma coisa. Ovos. Ei, David. David, sou eu, a Claire. Escuta, querido, já passa das onze e meia, não vou mais servir ovos. Não. Tem ovos. O que ele disse? Ele disse que tem ovos. Onde você viu esses ovos, David? Tem ovos. Três. Naquele ninho. Mate ela. David, querido, o que foi? Mate ela. David, por favor, fique com a gente. Jake, nós ainda não temos um plano real. O nosso plano é matar aquela coisa. Clare, tente o rádio a cada minuto. Como é que é? Eu vou com vocês. O quê? Não, não vai. É muito perigoso. Muito perigoso pra quem? Olha só pra vocês. Um caminhoneiro, uma DJ, um coronel aposentado e um bicho do mato. A quem está chamando de bicho do mato? Haas, você fez seu casaco de couro. A resposta é não. Jake, ela é muito boa com uma arma. Tá, tudo bem. Vamos nessa. Edna, você vai ficar bem aqui com a Meg? É claro. É melhor me deixar em uma arma. É. Edna, não faça barulho. Fique longe das portas e continue tentando o rádio a cada minuto. Vamos indo. Vamos. Vamos descer só mais alguns metros. Aqui, não façam barulho. Fiquem abaixados. Ai, meu Deus. Isso não é real. Coronel, está vendo aquilo? Ali. Está pensando o mesmo que eu estou pensando? Vamos levar a corrente elétrica até os ovos. Quando a coisa voltar, fritamos ela. É isso. Tem certeza que sabe lidar com isso? Mais ou menos. Garanta que vai começar só com o puxão. É uma carga super forte de 5 mil pra ela começar. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Por que? Os ovos são a isca. Jake, Jake! O que é isso? Jake! Não sei. O que é isso? O que estamos fazendo aqui? É minha solicitação. O quê? Esse é meu novo caminhão. O coitado dirigiu para dentro disso aqui. Ótimo, e agora? Jake! Estamos com um pouco de pressa, filho. Jake, o que está pensando? Vou precisar de duas coisas. Do GPS do carro do doutor e preciso daquele ovo preso aqui nesse caminhão. Tchau. Voltem para a caminhonete. E você, volte direto para a Edna. E depois? Esperem por mim. GPS ligado. Te levamos para onde queria. Não sabe o que vai fazer quando chegar lá em cima. Mas espero te ver de novo. Você vai. Tem certeza de que não quer companhia para fazer isso? Não. Tenho que fazer isso sozinho. Tchau, tchau. Tchau. Cinco quilômetros para o destino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Três quilômetros para o destino. Um quilômetro e meio para o destino. Um quilômetro e meio para o destino. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Mais a ele. Jake! Acabou? Tudo acabado, coronel. Acabado. Talvez agora possamos dormir em paz. Seu novo caminhão? Não precisava mais dele. Prefiro ficar aqui, em Beaver Mills. Vamos? Edna? A Maggie está com você? Jake, a Maggie morreu há um ano. Bom pra você, Edna. Bom pra você. Em memória de Don S. Davis. Agosto de 42 a junho de 2008. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal